No momento em que aceitei ao meu Jesus Minha vida lá no cimo se multiplicou Encontrei a paz, encontrei o amor E hoje já não tenho mais amor Aprendi a amar aos próximos também Perdoar aqueles que só me ofender Deus ama você e eu amo também E é por isso que eu estou sempre a cantar Estar com Cristo meu Senhor sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar E você que anda neste mundo sem razão Aprendi a perdoar ao seu irmão Viverei e viverá Deus ama você e eu amo também E é por isso que eu estou sempre a cantar A cantar estará Com Cristo meu Senhor sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo eu aprendi a perdoar E você que anda neste mundo sem razão Aprendi a perdoar ao seu irmão Virei Viverá Deus ama você e eu amo também E é por isso que eu estou sempre a cantar Glória a Deus 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 Glória a Deus